A recompensa de Deus é para os salvos em Cristo. Bom dia, eu sou o pastor Arlindo. Hoje está um ar lindo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente, guarde o teu coração e guarde a tua alma em Cristo Jesus. A palavra de Deus que é a base da nossa fé. Então precisamos ler a palavra de Deus. Que hoje nós vamos ler cartas aos hebreus, no capítulo 11. Tão somente um versículo, que é o verso 6. Que diz, De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Na tradução da nova versão internacional, neste versículo, diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Neste capítulo 11 de Hebreus, fala dos heróis da fé da era pré-cristã. Mas o que se percebe é que eles demonstraram a sua fé através de uma busca, através da obediência ao Senhor Deus. Então, isso nos ensina que se demonstrando a fé por meio da nossa obediência. Então, aquele que obedece a Deus e que agrada a Deus, Deus o recompensa, porque é promessa dele. Por conseguinte, eu quero falar a você de recompensa. Pois a recompensa de Deus é para o salvo em Cristo. É para aquele que se recusa a desistir. Mesmo em meio às adversidades, ele ou ela continua obcecado em seu alvo, que é Cristo Jesus. Entenda, não há recompensa por começar a fazer algo e logo depois desistir. A lição importante a ser lembrada é que por meio do teu esforço, por meio do teu trabalho, do cotidiano, você tem a tua recompensa. Isto é óbvio. E no ambiente empresarial, é em tua casa com a família, é em teus relacionamentos, é em todas as áreas da tua vida. Se você está disposto a nunca desistir, você terá o prêmio. O mesmo princípio se aplica à nossa vida espiritual. Na caminhada espiritual, exige que trabalhemos para realizar o que Deus nos chama para fazer. Se obedecermos e andar segundo os sonhos que ele planta em nosso coração, buscar a face de Deus, por certo, teremos o prêmio. Ou seja, seremos recompensados por Deus. Confie em Cristo. Um forte abraço. Eu volto querendo Deus. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.